Música Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do Governo Federal. A Polícia Rodoviária Federal divulgou hoje um novo mapeamento nacional dos pontos vulneráveis à exploração sexual de crianças e adolescentes nas rodovias federais. Foram identificados quase 2.500 pontos em todo o país. O estudo aponta a queda significativa dos locais considerados críticos, onde há maior a possibilidade de ocorrência de exploração sexual de crianças e adolescentes. O diretor-geral substituto da PRF, Marcelo Moreno, destaca que o mapeamento ajudou no resgate de mais de 4 mil vítimas desde 2005. Tem toda uma rede integrada e a Polícia Rodoviária Federal objetivando essa ação, identificando elementos, tanto ela própria, no campo repressivo. Desenvolve operações periódicas onde pessoas são realmente resgatadas e encaminhadas para a rede de assistência, quanto a disseminação desses dados permitem, tanto no âmbito do município, na melhoria das características de um local, melhoria da iluminação, retirada e eliminação dos pontos, que é o objetivo que tem sido alcançado com o resultado. O ministro das cidades, Alexandre Baldi, anunciou que o governo estuda a criação de um programa para regularizar a ocupação de prédios antigos e garantir moradias seguras nos centros de grandes cidades brasileiras. Ele ressaltou que o novo programa vai ajudar a evitar tragédias como a do prédio que pegou fogo e desabou há duas semanas no centro de São Paulo. Nós já temos um edital para a recuperação de 441 unidades habitacionais em prédios que estão desocupados. O Ministério das Cidades trabalha com a ASPU, que é a Superintendência de Patrimônio da União, para que nós possamos identificar todos estes prédios no Brasil que estão ocupados irregularmente ou desocupados para que a gente possa adequar a legislação municipal, o que é fundamental. Porque existe uma legislação do Corpo de Bombeiros, de todas as regularizações com a legislação da municipalidade atualizada. Se existe a saída de emergência atual, se existem todos os itens de segurança atualizados. Porque os prédios antigos têm este enorme desafio e não são simples as reconstruções ou as reformas, ou aliás o retrofit, como muitos mencionam. Mas este estudo já está sendo feito há quatro meses, entre o Ministério das Cidades e a ASPU, para que a gente possa, assim, aproveitar. Alexandre Baldi foi o entrevistado do programa Por Dentro do Governo desta segunda-feira. Durante o programa, ele falou sobre as principais ações e investimentos do Ministério das Cidades em saneamento, mobilidade urbana e habitação. O ministro destacou a retomada das obras do programa Minha Casa Minha Vida, que estavam paradas. Somente em 2018, o governo federal lançou 650 mil novas unidades para iniciarem a construção. Nós retomamos de quase 100 mil unidades que estavam paralisadas, mais de 60 mil moradias que já estão com a sua autorização para iniciarem as obras, ou que elas já foram retomadas. Casos emblemáticos, como vimos, veiculados pela imprensa no estado do Maranhão, obras que estavam recebendo enchentes antes mesmo de serem entregues. E nós também demos continuidade às mais de 400 mil moradias que estão em construção. Então, você imagina que somente neste ano nós estamos enfrentando efetivamente mais de 10% do déficit habitacional de todo o país com aquilo que está sendo autorizado. E, claro, um pouco menos de 7% com aquilo que está sendo em construção, em evolução. Então, nós temos entre aquilo que vai iniciar e o que está sendo construído, mais 1 milhão de moradias para atingir um déficit de mais de 6 milhões e 100. Então, é um número expressivo, é um número confiante, que cada unidade habitacional gera um emprego e meio. Então, quer dizer que nós estamos contribuindo com mais de 1 milhão e meio de empregos, gerando renda e levando a possibilidade do brasileiro colocar a comida na mesa. Sábado foi dia de vacinação contra a gripe em todo o país. A vacina é a medida mais efetiva para se proteger contra o vírus da influenza. A campanha termina no dia 1º de junho e a expectativa do Ministério da Saúde é vacinar mais de 54 milhões de pessoas. Amanhã de sábado começou, sim, neste posto de saúde. Muita música, animação e até o ministro da Saúde, Gilberto Ock, entrou na dança para chamar a atenção da população sobre um assunto sério, a vacinação contra a gripe. Jéssica conta que acordou cedo para levar a pequena Raíssa ao posto. Ela não queria perder a oportunidade de vacinar a filha e o sábado era o único dia disponível da semana. Ajudou muito no sábado, porque aí na semana a gente trabalha o dia todo e só chega a noite, então no sábado foi uma maravilha. Assim como Jéssica, muitos pais aproveitaram o dia para vacinar os filhos. Sara, de apenas 4 anos, deu o recado. Não doeu, as crianças têm que tomar. 65 mil postos de vacinação em todo o país funcionaram em esquema de mutirão no último sábado para o chamado Dia D contra a Gripe, que faz parte da campanha nacional de vacinação. É no inverno que as pessoas mais sofrem com a gripe. E não é à toa, essa é a época com maior circulação dos vírus. Por isso, todos os anos, a campanha começa um pouco antes da estação, para proteger contra os três tipos de gripe mais graves no hemisfério sul, o H1N1, H3N2 e o influenza B. A expectativa do Ministério da Saúde é vacinar mais de 54 milhões de pessoas dos chamados grupos prioritários até o final do mês. Essas pessoas têm uma unidade mais baixa. Os idosos, os profissionais da saúde, os professores da rede pública e da rede privada, as crianças, as mulheres grávidas, aquelas que tiveram recentemente as suas crianças, e essas crianças até cinco anos, esses são o nosso público-alvo. Igual outros também, mas principalmente idosos e crianças, são os que mais precisam tomar a vacina. O mercado financeiro voltou a reduzir a estimativa de inflação deste ano, que agora está em 13,45%. Os números estão no boletim Focus do Banco Central. A projeção da taxa básica de juros, a Selic, continua em 6,25%. O mercado fez um ajuste na expectativa de crescimento da economia, que passou para 2,51%. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E aí E aí E aí E aí Obrigado.